Secretários Municipais de Agricultura conhecem as novidades da Expo Bacia Leiteira 2018. Durante a assembleia realizada na CPLA, os Secretários Municipais de Agricultura ficaram por dentro das novidades da Expo Bacia Leiteira. Nós estamos querendo mobilizar os nossos secretários municipais para comparecer, para levar os criadores lá. Vamos também identificar palestrantes com temas atuais, vamos fazer uma rodada de negociação também, já que nós estamos em um período que seria de chuva, mas nós estamos enfrentando um período de seca na bacia leiteira para cima, no nosso alto sertão. Então, também os produtores de grãos agora, para a gente ver já como a gente vai ofertar alimentos, que sempre é um problema na nossa bacia leiteira na época da seca. A exposição acontece de 13 a 16 de setembro, no município de Batalha. Eu, como vereador do município pequeno, que é carneiro, me sinto muito orgulhoso e feliz por ter essa Expo Bacia Leiteira lá vizinho a gente em Batalha, porque faz com que o agricultor familiar leve os seus produtos e exponha naquela exposição lá, faça com que venda, faça com que traga óleos visados para o nosso Estado. A Expo Bacia Leiteira fortalece a atividade dos pequenos produtores de Alagoas. É muito importante para o Estado essa exposição. Ela vai trazer genéticas com novas qualidades. Traz o produtor podendo expor o seu queijo, o seu leite, a produção e fazer uma integração para que o Estado conheça o que é que nós temos de bom no sertão, no agreste e que possa desenvolver e trazer benefício para os agricultores familiares, para o pequeno produtor com sua vaquinha, produzir seu leite de qualidade e nós possamos ter os produtos entregues aos supermercados, às feiras, às merendas escolares para que possa ainda mais dar renda ao agricultor familiar. A expectativa é muito grande porque a região representa muito para o nosso sertão e os proprietários. Isso vem estimular cada vez mais aos criadores. Foi uma resgata que a Batalha fez de muita importância porque tinha se parado um tempo e agora o pessoal da equipe da organização, com todo o sucesso e êxito, conseguiu voltar. E a expectativa é muito grande, cada vez mais, aumentando a expectativa de uma festa melhor, de uma reprodução muito melhor para os criadores da toda a região.